Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da STK sobre Advance Steel. E aí, já deram uma olhada no nosso site stkcursos.com.br? Deem uma olhada lá, já deixa o like aqui no vídeo, ativa o sininho, se inscreva no canal e vamos para mais uma dica de Advance Steel. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender um pouquinho a respeito do que são os tokens aqui no Advance Steel. E eu deixei escrito aqui na tela para que vocês, talvez aí que estejam iniciando ou não estejam familiarizados com a palavra, possam ver como se escreve. Então, de fato, são tokens. Então, o que são os tokens de projeto? Eles são informações que a gente consegue puxar do nosso modelo para dentro da nossa folha. Vou postar como exemplo aqui, a gente vai pegar, vou desligar uma camada aqui dessas placas solares dessa estrutura. Vamos pegar aqui um estilo de desenho de viga de cobertura e vamos fazer uma viga dessa aqui para a gente poder olhar. Então, vou pegar essa aqui de viga de cobertura, vou utilizar ele em cima desse elemento. Vou criar nas configurações padrão aqui mesmo, só para a gente ver um resultado. Enquanto ele cria aqui, vai processar essa viga, né? Perfeito, ele fez aqui a criação da viga, volta na janela anterior. Vou pegar aqui, vou exibir o detalhe de submontagem dessa peça. Perfeito. Para que a gente possa só conversar de forma rápida, vamos ver a viga aqui para o lado mesmo. Como eu não usei um processo de desenho, ele não ajustou essa viga exatamente em cima da folha, mas a gente tem ela aqui. Então, o que são os tokens? Os tokens, eles são utilizados especialmente aqui nas legendas e como eu disse, eles têm capacidade de trazer da modelagem para o desenho informações, tá? Eu vou ter informações de tokens, por exemplo, que são específicos para o carimbo, que eu não vou dar um zoom aqui por conta do cliente, mas vocês vejam que o meu carimbo ele fica preenchido aqui, né? Ele fica preenchido a partir de tokens. Esses são tokens de cabeçalho que a gente chama, tá? Eles são informações que o Odivancetil puxa para colocar especificamente na folha. E aqui eu vou ter outros tokens, tá? Que vão ser utilizados nas legendas e eles são relacionados aos objetos que a gente tem. Por exemplo, então digamos que a gente queira inserir uma legenda aqui nessa viga. Essa legenda que vocês já estão vendo aqui de imediato, ela é um token, tá? Ela é uma informação. Essa informação, ela vem lá do meu modelo. E se eu venho aqui nesse rótulo de conteúdo, vocês vejam que a informação que ele está puxando lá do modelo é o nome da minha viga. Agora, eu tenho uma infinidade, ou melhor, eu tenho uma quantidade alta aqui de elementos, de informações que a gente pode puxar e colocar no nosso modelo. Essa questão da quantidade de informações, ela está muito relacionada ao fato de Odivancetil ser um software BIM, tá? Então, o BIM, ele tem muito essa questão da informação, né? Então, ela é uma modelagem de informação da estrutura. E aí, sei lá, a gente pode colocar aqui o material, a marca da peça, a largura do perfil, como a gente está num software voltado para a estrutura metálica. Até, sei lá, se eu tiver marcado na peça a transportadora, eu posso colocar. Se eu tiver aqui, por exemplo, a data de entrega, a data de embarque, eu consigo colocar todos esses elementos aqui no meu projeto. E esses aqui são elementos que eu posso preencher e tem elementos que são padrão, né? Por exemplo, o nome da peça, o Odivancetil puxa de forma automática. Até porque isso aqui vai estar cadastrado no banco de dados. Agora, tem outros tokens, por exemplo, os atributos de usuário, que eu mesmo posso preencher ali no modelo com quaisquer informações que eu queira. E aí, aqui ele abre a janela para a gente colocar até 10 informações dessas. Então, por exemplo, se eu volto aqui no nosso modelo, dando um clique duplo nessa viga, a gente tem aqui a parte dos atributos de usuário. Então, são informações que a gente pode preencher aqui. Por exemplo, eu coloco um atributo de usuário, um teste. Coloquei aqui. Vou voltar aqui na minha viga, vou só atualizar esse detalhe. Ele vai lá no meu modelo, vai fazer a leitura dos dados que existem lá, da geometria, do desenho dessa peça e vai trazer de volta aqui para a gente. Então, se eu voltar aqui e eu quiser colocar o atributo de usuário 1, por exemplo, eu tenho aqui aquela informação que está lá na modelagem. E é isso, vocês podem enriquecer também aqui a questão de legendas de vocês. Por exemplo, eu quero informar de uma forma mais direta para o fabricante. Isso aqui é um W de 360 por 39, por exemplo, mas eu quero também já colocar aqui o comprimento desse elemento. Não consigo colocar aqui o comprimento dele. E aí eu não sei, eu quero colocar também, por exemplo, talvez o peso. Posso colocar o peso exato da peça ou o peso exato do conjunto, tá? Ou o peso do conjunto em si. Esse peso exato, ele desconsidera, um token que desconsidera aqui, que ele considera, perdão, os recortes. Vou colocar aqui, por exemplo, o peso exato do conjunto. Eu tenho que dar o Enter aqui, né? Posso colocar aqui as informações. E aí eu já consigo colocar aqui as informações de forma mais direta. Poxa, mas se eu quisesse replicar essa mesma informação aqui, vamos só mudar o tamanho dela. Talvez colocar aqui com 4 milímetros. Uma informação maior, né? Podemos colocar aqui fora. Ah, mas eu gostaria de replicar essa informação aqui, que a gente tem, para uma outra vista no nosso desenho. Vejam só. Os tokens, apesar de quando a gente vem aqui na lista, se eles terem nomes bonitinhos, se eu clicar nessa informação aqui, ó, se eu clicar nesse ícone, melhor dizendo, eu vou ver, aqui eu vou dar um CTRL e o scroll do mouse, tá? Para dar um zoom. Mas eu vou ver que tudo que a gente está vendo aqui é uma linha de código, tá? Então eu tenho aqui o código que ele vai falar a respeito desses balões aqui. Eu tenho outro código que vai falar que eu tenho uma linha nova. Eu tenho o código que vai falar para mim que eu tenho que considerar o comprimento do perfil. Eu tenho aqui a altura do texto. Então tudo que a gente está vendo lá, no fim das contas, são códigos, tá? Se eu quero levar exatamente isso aqui para uma outra legenda, eu posso clicar nesse botão, dar um CTRL A, um CTRL C, copiar todo esse código. Eu posso vir aqui, ó, inserir uma legenda, por exemplo, digamos que eu quero inserir a mesma legenda nessa vista superior, tá? Isso aqui poderia ser também uma outra viga. Vou inserir a legenda aqui, vou desabilitar essa linha de chamada de detalhe, eu posso dar aqui um CTRL A e um CTRL V. Então o mesmo tipo de informação que eu tinha lá embaixo, ela vai estar aqui também nessa outra peça. E, é claro, lembrando que como eu fiz o uso dos códigos, dos tokens, o que eu estou vendo de fato não são apenas informações estáticas, elas são informações que estão relacionadas com o modelo, uma vez que a gente está trabalhando com o software BIM, e que eu estou fazendo a extração de informações que vem direto do nosso modelo, tá bem? Então é isso, pessoal. Uma explanação breve para vocês a respeito do uso aqui desse tipo de informação nos nossos desenhos, tá bem? E para mais dicas como essa, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Também deem uma olhada lá no nosso Instagram, a gente tem os nossos cursos, podem vocês também olhar no site da STK Cursos. E é isso. Até mais, pessoal.